Qual o procedimento para cirurgia quando tem embolia e toma xarelta? É complicado, Agnes, não complicado porque vai dar problema, mas é porque tem todo um processo, tá? Em primeiro lugar, eu falaria com o seu vascular, né, ou quem tá cuidando aí da sua trombose, porque vai ter que suspender o xarelta alguns dias antes da cirurgia. Se você pode ficar, dependendo do tempo que você teve essa trombose, dependendo de onde foi essa trombose, às vezes dá pra ficar sem nada, às vezes já tá acabando o tempo ali mesmo, ou não, você tem que manter a anticoagulação plena, daí tem que te internar antes, suspender o xarelta e trocar o seu xarelta por heparina, tá? E depois que passa o período da cirurgia, né, daí voltar pro xarelta. Então, isso tem que ser coordenado aí com a sua equipe cirúrgica e o vascular que tá cuidando aí da sua embolia, tá? Mas é um trabalho em equipe que deve ser feito até porque essa anticoagulação, né, ela tem que ser muito bem dosada porque pode atrapalhar, como você vai fazer mastectomia, pelo que eu entendi? Não, cirurgia só. Dependendo da cirurgia, né, do tempo de cirurgia, da extensão da cirurgia, corre o risco maior de sangramento, então a gente tem que avaliar bem isso. Dependendo da cirurgia, né, do tempo de cirurgia,